Tirando essa parte de merchandising, que a gente vê a Ferrari muito em produtos e tudo mais, caderno, licenciamento, marketing, propaganda, ads, não é uma coisa que a gente vê da Ferrari, cara. Como que você pode... É, você como marqueteiro, professor de marketing, como professor de marketing, explica aí. Vai, vai, vende e não tem. E não tem publicidade, é verdade. E até uma coisa interessante é que o Enzo Ferrari, ele era contra a publicidade, que ele falava que se distraía do produto e que o produto era o foco. E se você tivesse um bom carro, as pessoas naturalmente comprariam. Por isso que ele quebrou, ele foi vendido para a Fiat. Estou brincando, não foi por conta disso, mas na verdade o que o Ferrari fazia era marketing, né? O que ele fazia era analisar o mercado, gerar uma escassez do produto dele. E por que a Ferrari é tão valiosa? Porque ela é escassa. Por que relógios de luxo, eu vejo que vocês estão falando bastante relógios de luxo aí nos últimos primocasts, Por que relógio de luxo é caro? Porque ele é escasso. Então tudo que é escasso é valioso. E isso também é uma estratégia de marketing. Não só isso, a Ferrari é muito, muito cuidadosa com os revendedores dela, com relacionamento com o cliente. Ela é muito boa de CRM, ou seja, a gestão da base de relacionamento com o cliente. Vocês sabiam, mas donos de Ferrari, eles têm um clube exclusivo com benefícios, eles se encontram, a Ferrari faz eventos exclusivos para eles. Então na verdade a Ferrari é muito ruim de publicidade, mas ela é excelente de marketing. Inclusive eu vi que esses clubes, esses benefícios, é uma linha de receita para os caras. É uma linha de receita. Inclusive a Ferrari, a gente fica falando do merchandising, o merchandising é só 10% do faturamento da Ferrari. A maior parte do faturamento dela vem da venda de carro e dos serviços em volta disso. Manutenção, esses clubes de benefícios da Ferrari e por aí vai. Então a Ferrari, até esse relacionamento que a pessoa tem que construir com a marca para poder comprar os veículos tops. Inclusive uma coisa que a Ferrari faz é lançar alguns carros super escassos, que são carros meio que flagships, carros porta-bandeiras, para vender todos os outros. Então realmente a Ferrari é uma das empresas que eu conheço que faz um dos melhores marketings. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando. É isso mesmo, fim day 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo. Grandes nomes do mercado. Temos Thiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes, Felipe Spritzer, Cristina Junqueira, ou seja, um baita de um evento. Para você curtir o dia inteiro, serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, num maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição. E você também pode seguir o Instagram, fimday__grupoprimo, para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Espero você lá. E aí E aí E aí